Miquéias, capítulo 4 Mas quando tudo tiver sido dito e feito, o Templo do Eterno no monte, estabelecido em definitivo, vai dominar as montanhas, elevando-se acima de todas as colinas da região. O povo vai afluir em massa para o templo, e muitas nações farão excursões para conhecê-lo, dizendo, Vamos subir o Monte do Eterno! Vamos ao Templo do Deus de Jacó! Ele vai nos mostrar como devemos viver! Vamos conhecer o tipo de vida que Deus quer! O verdadeiro ensino sairá de Sião, a revelação do Eterno virá de Jerusalém. Ele estabelecerá a justiça nas nações mais conturbadas, e resolverá disputas em lugares distantes. Trocarão as espadas por paz, as lanças por rastelos inchadas. As nações vão parar de guerrear umas contra as outras, não vão mais aprender a matar umas às outras. Cada homem poderá sentar-se debaixo da sombra de sua árvore, e cada mulher cuidará em paz do próprio jardim. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz isso, e Ele quer dizer isso mesmo. Enquanto isso, todos os outros povos vivem como querem, escolhendo seus deuses. Mas nós vivemos honrando o Eterno, e somos leais ao nosso Deus para sempre. Diz o Eterno, Naquele grande dia, ajuntarei todos os feridos e despatriados, todos os que machuquei ou expulsei. Transformarei os feridos numa tropa especial. Farei uma grande nação com aqueles que há muito se perderam, um caso de sucesso para mostrar a eficácia do governo do Eterno, enquanto eu governar com base no Monte Sião, daí e para sempre. E vocês, errantes em volta de Jerusalém, que se espremem em barracos caindo em pedaços, a glória que havia antes estará de volta. A filha de Sião será outra vez o centro do reino. Então, por que a histeria a respeito do grande dia do juízo? Vocês ainda têm um reino, não têm? Mas talvez ele não esteja cumprindo o seu dever, e vocês estão em pânico, parecendo uma mulher em trabalho de parto. Bem, vão em frente. Contorça-se e grite, filha Jerusalém. Você parece mesmo uma mulher que está dando à luz. Logo, logo, você estará fora da cidade, caminhando e acampando a céu aberto. E então chegará à Babilônia. O que você perdeu em Jerusalém, será encontrado na Babilônia. O Eterno dará a você uma nova vida. Ele a salvará dos seus inimigos. Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você. Esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem que é o povo do Eterno sendo formado, que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Em pé, filha de Sião, sejam debulhados e limpos da palha, sejam refinados e livres da escória. Estou refazendo vocês, transformando-os num povo invencível, na força irresistível de Deus para arrasar os pagãos. Vocês apresentarão o despojo deles como ofertas sagradas ao Eterno, a riqueza deles para o Senhor da Terra. A Riqueza